Hum, sabe aquele prato de Natal que só de sentir o cheirinho você volta no tempo? Na sua infância? Então, esse prato não pode faltar na ceia da minha casa. Bom, ontem eu deixei de molho numa tigela bem grande esse bacalhau pra tirar todo aquele sal. E agora eu vou refogar no azeite o alho e a cebola. Vou deixar aqui bem douradinho e aí eu vou adicionar o bacalhau. Depois de cozinhar as batatas, agora a gente vai espremer enquanto elas ainda estão quentes. Fica mais fácil de espremer. Agora, o segredinho é adicionar duas colheres de maionese Hellmann's pra fazer o purê. Agora, eu vou montar o bacalhau. Então, primeiro, uma boa camada do nosso purê. Agora, eu vou rechear com o nosso bacalhau, que já tá refogado. Agora, vai um pouco de salsinha picada. As azeitonas pretas picadas também. Mais um pouquinho do purê. Pra finalizar, maionese Hellmann's em cima. Agora é só jogar o queijo ralado. E é só levar ao forno por uns 20 minutinhos ou até dourar. E é só levar ao forno por uns 20 minutos.